A Federação Goiana de Judô participará do Campeonato Brasileiro Sénior com a seleção principal masculina e feminina. Dentre os judocas da seleção masculina está Daniel Rocha, da categoria Peso Pesado, que mora há cerca de 7 anos em Rio Verde. Ele que chegou recentemente de Salvador com o título de Vice Campeão Brasileiro Masters mais 100 quilos do Campeonato Brasileiro de Veteranos, que foi realizado de 1º a 2 de setembro deste ano. Isso, eu participei do Campeonato Brasileiro Veteranos e aí eu tive uma lesão nas quartas de finais, disputei a semifinal machucado e consegui lutar a final, mas não deu muito certo não. Mas mesmo assim eu fiquei em segundo colocado. O que mudou para você com esta vitória? Acabou que com a lesão eu tive que trabalhar mais a parte física, um pouco mais acelerado, né? Estar próximo do próximo evento, que é o Campeonato Brasileiro Sénior, que é para a seleção principal. E acaba que, mais o psicológico, que acaba que depois que você vem de uma lesão você fica um pouco receioso em lutar, mas já está tudo preparado já e pronto para viajar. E como que está o treinamento e a sua cabeça para poder ir para este próximo campeonato, sendo que concorre aí uma vaga na seleção brasileira de judô? Isso. Se eu for bem nesse evento, se tudo der certo como planejado, estou trabalhando mais a parte tática mesmo, mais a cabeça, fazendo muita fisioterapia para chegar lá fortalecido e com isso trabalhar uma tática que já tem anos que eu estou praticando. Você que já pratica o judô desde criança, o que não pode faltar para o atleta, ainda mais com campeonatos assim, tão de renome? Acaba que quando você parte para essa área de competição, você tem que abdicar de algumas coisas, né? Acaba que com isso você não tem mais tempo de ficar saindo, tem que ter algumas horas de sono e treinamento que acaba complementando. Sem contar alimentação, fisioterapia, então tudo isso é um conjunto. Acaba que você precisa de uma equipe multidisciplinar para ter o desenvolvimento, né? O Campeonato Brasileiro será realizado neste final de semana, entre os dias 28 e 30 de setembro, em Natal, no Rio Grande do Norte. Conforme informações divulgadas no site da Confederação Brasileira de Judô, o Campeonato Brasileiro encerra o calendário de eventos nacionais de 2012 e é o principal da categoria adulto. O Brasileirão 2012 tem 275 atletas inscritos, de 25 estados, e é a última porta de entrada para a primeira seletiva nacional, visando aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Então, vamos torcer para que o Daniel vença mais este campeonato e possa então fazer parte da Seleção Brasileira de Judô.